É bonito sim, é lindo É bonito olhar os pássaros Levantando suas asas E voando vão É lindo É bonito lá, vrador, arando a terra Vem o fruto da cremente A colheita com amor Eu também acho bonito tudo isso Mas o que eu acho mais bonito É a igreja do Senhor Canta, canta igreja Pois você é mais bonita que o luar Canta, canta igreja Vai cantando dia e noite sem parar O seu moço está voltando Você bem que está bonita Pois você é a noiva santa do Senhor É bonito olhar o céu Quando está iluminado É bonito sim, é lindo É bonito olhar as flores Na estação da primavera É bonito sim, é lindo É bonito lá, vrador, arando a terra Tem o fruto da serpente Tem o fruto da serpente Acolheita com amor Eu também acho bonito tudo isso Mas o que eu acho mais bonito É a igreja do Senhor Canta, canta igreja Pois você é mais bonita que o luar Canta, canta igreja Vai cantando dia e noite sem parar O seu moço está voltando Você bem que está bonita Pois você é a noiva santa do Senhor